O operador está fechando o trecho para bater, subindo agora nela ali, mas aí eu desci para pegar um óleo por aí para jogar no círculo, ó, já sujou o círculo, vai ficar melhor para rodar. Aí eu não subi, não subi mais. Agora está cortando bom. Passaram a lima na enxada. Limpar o pé das estacas, se tiver essa estaca, né? Limpar o pé da zona. Limpar o pé da zona. Limpar o pé da zona. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.